Aqui na minha célula A1, eu vou escrever o nome da variável, gênero. Aqui embaixo, pessoal, na célula A7, você vai precisar colocar a fonte. Enquanto que a tabela toda, o tamanho é 12, aqui na fonte, você vai colocar tamanho 10. Eu vou fazer mais uma, então, que eu vou fazer a da escolaridade. Eu vou aproveitar e já vou explicar também uma outra situação que pode acontecer. E aí, a gente praticamente terminou essa tabela aqui. Falta apenas duas coisas aqui nela. A primeira é você verificar se a soma dos valores decimais, olha, vai dar zero no final. Olha só, 3 mais 7, 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 4, 22. 22 mais 7, 29. Olha o que aconteceu aí. 29 mais 2 vai dar 31. Por que está aparecendo 100% aqui? Por que está acontecendo isso? Porque, pessoal, é o seguinte. Por mais que você esteja mostrando apenas uma cada decimal, a conta está sendo feita em cima de todos os valores. Por isso é que no final vai dar os 100%. Tem uma maneira de a gente organizar isso aqui sempre para saber se isso aqui vai dar ou não 100% certinho. Eu vou mostrar a forma como eu faço. Eu vou dar o comando igual. Eu vou dar o comando ahead, que é quando eu vou arredondar para quantas caras decimais eu quero trabalhar. Aí, repara que eu abri o parênteses. Eu vou pegar a B10, que é justamente a primeira informação que eu vou fazer a conta. Vou dividir pelo meu total, que é 480. Aí, novamente, dou F4. Coloco o simulo da porcentagem. Depois aqui do ahead, que eu tenho um parênteses, antes do B10, eu abro mais um parênteses. Depois que eu fecho esse parênteses aqui da parte da fórmula, da minha divisão, eu vou apertar ponto e vírgula e vou colocar o número 1, que é quantas caras decimais eu vou trabalhar. Fecho o parênteses e vou dar um enter. Se eu aumentar a casa decimais, olha o que acontece. Ele só está me mostrando somente até o triste, porque eu fico sem uma casa. Se eu pegar agora esse aqui e arrastar até o final, olha o que vai acontecer aqui. Na minha soma aí, deu 100,1, porque você fixou, de fato, isso aqui para uma casa decimal. Por isso que quando a gente somou isso aqui, somou esses valores depois da vírgula, deu 31, né? Então, é esse 1zinho que ficou no final, 100,1. Pega esse maior aqui, que é o 20,2, que é o ensino superior incompleto, eu diminuo uma casa decimal. Se é 20,2, eu vou deixar 20,1, e aí ele vai me dar os 100%. Por que eu escolhi as polaridades para te fazer agora? Repara que aqui está em siglas, abreviado, quer dizer, né? Para poder organizar isso aqui e colocar as palavras, aqui embaixo, pessoal, eu vou colocar uma informação nota e vou dar dois pontos aqui. Também, né, essa parte aqui de baixo, a gente vai deixar em Arial 10. Vou pegar todas essas informações, vou colocar aqui embaixo. Aqui na minha célula A19, olha, que está o EFC. Aí aperto o F2 para poder editar, né, dentro dela. Dou duas fotos e escrevo o que significa ensino fundamental completo. Isso aqui tudo, né, eu vou deixar tamanho 10, tá? E para cada um desses, pessoal, olha, para o 19, para o 20, 21, eu vou mesclar, igual como eu fiz aqui, olha, na fonte. O A18 até o C18 eu vou mesclar e vou alinhar para a esquerda. Aí esse aqui também eu vou mesclar e alinhar para a esquerda. Ou eu posso, olha, selecionar aqui, olha, do A20 até o C20, segurar o Ctrl, selecionar do A21 até o C21, continuo com o Ctrl pressionado. Vou fazendo isso aqui para todos, olha. E aí eu vou mesclar e centralizar e alinhar para a esquerda. Por que eu faço isso? Quando eu for levar isso para o Word, eu vou já deixar isso organizado. E aí E aí E aí E aí